Oi! Boa, cara! Boa! Gente, na moral, eu estou muito viciado em Mobile Legends. Não tem noção. Esse jogo me traz muita nostalgia porque eu jogava ele quando era criança no celular da minha mãe. Eu lembro muito bem. Eu não tinha celular e a minha mãe tinha um celular na época. Só que era muito ruim. Só que mesmo o celular sendo ruim, Mobile Legends rodava extremamente liso. Porque o jogo é muito leve e só pesa 100 MB. Então eu rodo em qualquer celular. E eu voltei a jogar Mobile Legends agora já tem um ano e estou curtindo muito o jogo. Porque dentro do Mobile Legends tem muita opção gratuita para você conseguir avançar dentro do jogo. O legal do Mobile Legends é que você pode jogar com seus amigos no campo de batalha. E existem diversas outras formas de jogo para você conseguir deixar sua gameplay na melhor. Além de você poder escolher mais de 90 heróis. E presta atenção. Agora é a hora de você jogar Mobile Legends. Porque agora é dia 11 e vai voltar um evento chamado King of Fighters. Onde o jogo vai trazer de volta várias skins ilimitadas. Corre jogar e garantir suas skins agora fazendo missões. Porque essa promoção só vai durar um mês. Se você não jogar agora você vai perder toda essa promoção e conseguir várias skins legais. E você pode conseguir ganhar gratuitamente. Ou além de fazer missões você também pode ganhar as skins a partir de sorteios dentro do jogo. E na moral eu fiquei muito feliz que as skins estão voltando. Porque eu jogava muitos jogos quando eu era criança. E mano vai bater uma nostalgia total, tá ligado? Então agora é a hora, velho. Não perca a chance de chamar todos os seus amigos para vocês dominarem juntos os campos de batalha do Mobile Legends Bang Bang. Então o que você está esperando, velho? Baixa o jogo agora pelo link que vai estar aqui na descrição. Tamo junto, Mobile Legends. Quero ver vocês todos jogando. Valeu. Caraca, gente. Que doideira, né? Meu Deus. Olha aonde eu estou morando hoje, mano. Como essa vida é doida. Eu me lembro muito bem quando eu cheguei aos meus primeiros mil inscritos. Onde eu morava. A minha situação financeira. Lembrar disso me faz pensar... Toda essa trajetória valeu muito a pena. E aí, galera? Tudo bem? Eu sou o João Guiteno aqui. Sejam todos muito vindos a mais um vídeo da HG que eu trago para o nosso canal. E tudo o que eu passei, tudo o que eu tive que enfrentar durante todos esses anos do YouTube. Valeu muito a pena. Sim. A gente está prestes a bater 8 milhões de inscritos, mano. E morando num lugar desse aqui. Você está doido, velho? Que doideira, mano. Eu não estou acreditando. E então, gente. Por que eu estou falando tudo isso? Porque nem sempre foi tão fácil quanto parece ser. No começo do meu canal, eu tive que enfrentar muita coisa. Mas a pior coisa que eu tive que enfrentar, com certeza, não foi a falta de dinheiro, de equipamento, de ter uma internet em casa. Mas sim, foi a falta de apoio das pessoas que eu mais amava. Pois é. Quando eu comecei com o YouTube, eu decidi que eu queria ser YouTuber. Eu comecei a me dedicar. Eu nem dormi direito para conseguir ficar gravando vídeo. A minha família me criticou demais. Todo mundo desacreditou de mim. Disse que eu estava ficando louco. Que eu estava ficando depressivo. Que eu ia virar qualquer um. Um termo melhor. Um vagabundo. Me disseram muito isso. Uma palavra que eu escutei muito durante a minha vida. Hoje em dia, eu entendi que era medo, preocupação. E que na época, em 2013, nem existia o termo ser um YouTuber. Hoje em dia, se você fala que quer ser um YouTuber, eu acho que os pais aceitam com mais facilidade. Porque hoje em dia é muito grande. Mas na minha época, foi tenso. É sério. Bom... Por que eu estou falando tudo isso? Você sabe que eu tenho um irmão chamado Gabriel. Ele vai fazer 13 anos. Agora é dia 28 de agosto. E assim... Ele me chamou para conversar esses dias. Eu fiquei muito, muito feliz. Ele me disse que o maior sonho da vida dele é ser jogador profissional de Fortnite. E sabe? Tipo... O Gabriel gosta muito de Fortnite. Isso já faz vários anos. E ele joga muito bem. Ele joga muito bem. Ele joga muito bem. Ele está treinando muito. E ser jogador profissional de um jogo não é fácil. Você tem que se dedicar muito àquilo. E querendo ou não, é muito importante ter apoio das pessoas que você ama. Porque elas vão estar lá. Você tem força para te colocar para cima. E foi aí que começou o problema. Esses dias ele veio conversar comigo. Dizendo que o sonho dele é ser jogador profissional de Fortnite. Mas a família não apoia. E eu falei... Calma aí, Gabriel. Vamos lá. Explica melhor isso aí. Ele disse que a mãe e o pai dele não entendem muito bem essa parada de ser um jogador profissional. Mas são pais, sabe? Eles não estão muito dentro desse mundo de game. Eu entendo muito bem. Mas como eu já passei pelo que o meu irmão está passando. Mas eu passei 100 vezes pior. Eu estou aqui para ajudar ele, velho. Então independente de qual seja o sonho do meu irmão, eu vou apoiar ele. E eu vou mostrar toda essa trajetória para vocês aqui no canal. De uma coisa que vocês podem ter certeza. O que depender de mim, o meu irmão vai se tornar um jogador profissional de Fortnite. E aí, gato. Oi, meu irmão. Oi, meu irmão. Oi, meu irmão. Como você está fazendo? Estou me sentindo. De boa? Sim. Entendi. E aí, por que você está aqui sentado? Quieto? Como assim? Por que você não está jogando? A minha mãe não deixou jogar hoje. Não deixou? Não deixou? Não. Não. E como você vai virar profissional de Fortnite se você ficar deitado aqui? Não sei. Não sei. Mas a culpa não é minha. Vamos lá. Leva a sua bunda. Como assim? Vamos embora. A gente tem que levar lá em cima. Vamos jogar, né? Sim. Como você vai ser jogador se não jogar? Não. Pega aí. Pronto, Gabriel. Agora você só para de noite. Amanhã, mãe. Amanhã ela disse que não era melhor eu ser jogador profissional. Relaxa, Gabriel. Quando eu queria ser youtuber, ninguém me apoiou também. E hoje em dia você acha que eles me apoiam? Sim. Claro que eles me apoiam. Sabe o que é? Os nossos pais se preocupam demais com a gente. E eles nasceram em um tempo totalmente diferente. Hoje em dia você é bem visto se você trabalha com a internet, se você é jogador profissional. Na época não era. Entendeu? Na época que eles nasceram, nem existia isso. Então é por isso que eles se preocupam tanto. Mas isso é bom. Sabe por quê? Porque quando eu comecei com o YouTube, ninguém me apoiava. E o que eu fiz? Eu fiz dar certo. Então a melhor forma de você mostrar para a mãe que você consegue é você fazendo isso dar certo. Então dá o seu máximo. Pode deixar. Treina o máximo que você puder. Fala assim. Não existe uma forma de não dar certo. Vai dar certo. E eu vou provar que eles estavam errados sobre mim. Meu Deus do céu. Estamos juntos? O que é isso? Não precisa fazer isso não. O que você está fazendo? O que é isso, Gabriel? O que é isso, Gabriel? Muito obrigado. Muito obrigado. Eu te amo. O que você quer? O que você quer? Alguma água? Eu acho que não precisa. Não precisa não? Então tá. Bom jogo para você. Obrigado. Eu também. Mãe? Oi. A gente pode conversar um pouco? Sim. Ok. Nada. Eu só queria... Normalmente quando você quer conversar, aconteceu alguma coisa? Não. Não aconteceu nada de errado. Eu só queria conversar com você. Bom... Eu sei que ele pediu para eu manter isso confidencial. Mas o Gabriel veio falar comigo esses dias. Ele veio falar comigo. Dizendo que ele tem o sonho de ser jogador profissional de Fortnite. Mas você não apoia. Ele estava bem para baixo. Eu queria conversar com você para entender um pouco mais. Sabe? Eu lembro muito bem. Eu lembro muito bem. Eu lembro muito bem de quando eu também queria ser youtuber. E... Enfim. Hoje em dia eu entendo tudo. Mas... Eu queria entender mais. Se explicasse melhor do que aconteceu. Porque as vezes ele me fala uma coisa. E... É isso. João. Não é que eu não apoio ele ser. É assim. Eu acho que nesse momento a prioridade do Gabriel tem que ser os estudos. Entendeu? Sim. E muitas vezes ele deixa de fazer alguma tarefa dele para ficar jogando. Entende? Então essa é a nossa briga a maioria das vezes. Uhum. Por causa disso. Entendi. É esse o seu problema? Sim. Entendi. Enfim. Ele já aumentou. Ele falou que você não apoia ele. E... Eu lembrei. Quando eu comecei com o YouTube, ninguém acreditava em mim. Hoje em dia é mais fácil acreditar que pode. Mas quando eu comecei com o YouTube, era muito difícil acreditar que ia dar certo. Era muito difícil. Porque a gente trabalhar com a internet era muito perigoso. Sim. E ele não era bem visto. Não. Ele não era bem visto. Então a gente tinha medo. A maioria dos pais de antigamente... Claro que hoje se esclareceu muita coisa. Mas antigamente a gente ficava com muito medo. Então eu posso fazer um combinado com ele. Se você topar, é claro. Eu também tenho ordem sobre ele. Mas a ordem é melhor para você. Porque afinal você é a mãe. Eu queria ver com você. Eu quero muito apoiar ele. Eu quero muito que ele realize os sonhos dele também. Que ele tenha um objetivo. Ele quer ser jogador profissional. Então eu tenho certeza que ele vai se dedicar. E eu quero muito ajudar ele a chegar nessa meta. E para a gente fazer isso de um jeito certo... A gente vai conversar e fazer um combinado. A partir de hoje ele só pode jogar quando terminar a cena da escola. Com certeza. Eu concordo. Pode ser? Vamos começar com ele então? Vamos. A mão aqui. Você sabe que eu te amo muito. Eu também. Você é uma mãe incrível. E eu tenho a melhor família que esse mundo poderia me dar. Eu nada. Eu tenho as melhores famílias. Que fofo. Vamos lá. Gabriel. Oi. A mãe quer falar com você. Gabriel. Assim. Não é que eu não te apoio no teu sonho, no que você quer fazer. É que eu estava explicando para o João. Nesse momento eu acho, acredito, que você precisa focar mais no teu adulto. Entendeu? Porque muitas vezes você deixa de fazer tarefas escolares para ficar jogando. E é isso que eu não quero. Então o que a gente poderia combinar para ser bom para todo mundo? Eu já sei. Gabriel, me diz se você combina. A partir de hoje, de segunda a sexta. Sábado e domingo ele tem que ficar com o pai dele. Ele tem que sair na rua. Então você vai ter 5 dias por semana. Que são 26 dias por mês. Todos os fins de semana. Na verdade, 22 dias por mês. Durante 8 dias você vai ter que sair de casa. Brincar. Ficar com seu pai. Fim de semana você tem que sair do PC. E dia de semana, 5 dias por semana, você vai poder jogar depois que você terminar todas as suas tarefas da escola até a noite. O que você acha? Pode ser. Você acorda cedo. O que você acha, mãe? Porque de manhã ele tem as aulas. Sim. Certo? Depois das aulas... Você tem que fazer atividades. Você faz atividades. Eu acredito que até 2 ou 3 horas você consegue fazer tudo. Sim. Você pode ir até 9 da noite jogando. 7 horas jogando, mano. É muita coisa. Pode ser. 7 horas é o que a galera que é jogadora treina. E aí... Entendeu? O que você acha? Pode ser? Pode ser. Sim. Sim. E não é que... Mãe, explica. Não é que você não apoia ele. Mas é que você se preocupa com o estudo. Eu acho que não. Porque você não me disse que você estava deixando de fazer algumas atividades para jogar. E eu também sou totalmente contra isso. Primeiro você tem que ter responsabilidade. Sim. E aí você pode jogar à vontade. Ok? Ok. Inclusive, eu até comprei um PC para você. Para quem não viu... Eu comprei um PC de R$20.000 para o Gabriel. Esse PC custa R$20.000. O I9 RTX 2080 Super tem os melhores equipamentos possíveis para jogar. Porque eu quero que você conquiste seus sonhos, mano. Ok. 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 Então hoje eu vou poder jogar campeonato? Pode. Senão eu não tenho nenhuma tarefa pendente. Não. Então pode. Pode? Ok. Agora são 4 horas. Ok. Daqui a 1 horas vai começar o campeonato solo. Eu quero que você aqueça até lá. Jogue uma Zona Wars. Tente jogar algumas partidas na arena para você ficar ligado. Ok? Eu vou voltar aqui. Eu quero ver você destruir o campeonato de hoje. Ok. Ok, mano. Vamos lá. E aí, mano? O que aconteceu? Eu consegui fazer. O quê? Eu não consegui fazer nada. Ah, mano. Mas faz parte, mano. É um aprendizado, mano. Você tem que pegar e assistir todos os coisas que você fez. De errado. Isso os players fazem muito. Você sabe, né? Sim. Então eles vão ver tudo o que você fez de errado e vão lá ver. Eu errei aqui. Eu errei ali. Entendeu? Eu errei desse jeito. E começar a corrigir seus erros. É normal e mal. O pessoal que joga esses campeonatos... Os caras jogam o dia inteiro. Todo dia. Há muito tempo. Você parou de jogar Fortnite e voltou agora. Então, mano. Usa isso aí de você ter ido mal hoje para corrigir. Você aprende errando. Corrigir. Não fica assim não, velho. Faz parte do jogo, mano. Beleza? Eu entendi. Eu estou aqui, velho. Se precisar de mim... Se precisar de mim, eu estou aqui para qualquer coisa, velho. Não fica assim não. Faz parte. Então, vamos lá. Vamos lá. No primeiro passo. É. Tune passo a passo a passo.